Aí Rai, tá dando certo na fabricação dos queijos? Hoje tá dando certo demais, do jeito que eu tava fazendo Renata, não tava tendo lucro não! Pois é rapaz, o leite tá muito caro, aí tu tá fazendo como agora? Oxê, do jeito que tu me disse, não é um litro de água pra cada litro de leite e um pacote de amido de milho? Tu tá botando ainda um litro de água, só eu boto é dois rapaz! Oxê, quer dizer que é dois litros pra um litro de leite? É, rapaz! Ah, rapaz! O lucro aumenta mais ainda! A porra não sabia não, eu tava fazendo do jeito que tu disse! Um litro de leite, um pacote de amido e um litro de água, sabe quantos queijos dá? Sim! Dez! Tá vendo? E antes dava quantos? Oxê, só dava dois! Ó aí, Rai, eu não disse a tu, rapaz, o mundo é dos mais espertos, a gente também tem que ganhar o nosso rapaz! Oxê, com certeza! E tem freguês que vem aí do sítio só comprar a gente uma vez e eles nem voltam! Oxê, e tem muitos que tá elogiando, tá dizendo que ficou, foi melhor, mais durinho, mais cremoso! É lógico, né meu filho, é amigo de milho, dá aquela liguinha no queijo! Oxê, e rende, viu? Oxê, eu tô nesse ramo aí há 10 anos! Eu não sabia disso não, tava tendo prejuízo! Pois é!